Música Pai, segura forte a minha mão Conforta o meu coração Quero te ouvir, te sentir Pai, me mostra pra onde eu devo seguir Me ajude a sempre persistir Te peço Não me deixes cair Mandador Insiste em me perseguir E quando eu penso em desistir Sinto que estás aqui Meu Senhor Te entrego todo o meu viver Minhas vontades, meu querer Todos os dias Seu amor me faz vencer Todos os dias Seu amor me faz vencer Minhas vontades, meu amor